Vou passar aqui agora o microfone para o Cristiano Ferreira, que vai trazer um pouquinho e a experiência do Lato Laca, e depois a gente abre também para o debate. Gente, bom dia. Bom dia. Realmente agradecer aqui ao Lato, ao Gustavo, à Bianca, na oportunidade de estar aqui conhecer a sua liberativa, participar aqui dessa atividade e compartilhar com vocês aí algumas angústias. A Fernanda colocou aí alguns pontos, foi muito boa a apresentação dela, e ela mostrou aí vários desafios que nós temos ainda em relação a ter um ecossistema, nós colocamos essa palavra um ecossistema de transparência, de controle social, de participação. E aí eu queria trazer um pouco a experiência, uma profissão bem inside machine, de uma instituição, que é o Parlamento, que é um dos deputados, passando tanto pela questão do acesso à informação, embora secundariamente, a questão da transparência ativa, o aumento da transparência, e também da participação. Eu estou falando de dois pontos, tá? Um pouco a entrevista até, tem duas apresentações diferentes, dois arquivos, um voltado para a questão da transparência, do uso de dados abertos, de ações de fomento ao uso dos dados abertos, as consequências disso estão na prática, o que significa trabalhar com dados abertos, ações aplicadas ao legislativo, e depois, do outro lado, falar de participação digital no Parlamento. Então, baseado no conceito de governo aberto, a gente está tentando adaptar, então, essa visão de ter um governo mais aberto, mais imperativo, mais transparente, mais participativo, mais responsivo, na, dentro da concepção de parlamento aberto, então, a ideia do governo aberto, para o parlamento aberto. Então, vou apresentar aqui para vocês o que a gente está fazendo, lá na Câmara dos Deputados, e, isso aqui está sendo gravado, né? Não vou poder falar tudo, né? Quem sabe que falar de transparência, bom, totalmente transparência, pode ser perigoso, né? Então, é, então, é uma estratégia, não é transparente, né? Bom, mas, enfim, são problemas de interesse público, são desafios, e alguns resultados, também, muito legais, que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, com a criação do Laboratório Hacker, aí, que é, por exemplo, que pareça um órgão institucional, com recursos públicos, dentro do parlamento, né? Então, a Câmara dos Deputados é um Hacker Space, que nós estamos criando lá dentro do mundo. Outro dia, eu estava conversando com uma jornalista, aí, fazendo um podcast, foi um posto, e ela não conseguia entender isso, né? Se não, mas, como assim, um Hacker Space, tem tudo para dentro? Assim, é um anexo do parlamento, não, é dentro mesmo, mas, assim, perto ou longe das comissões, em cima das comissões. Dois, no coração mesmo. Mas, qualquer pessoa pode ir, como é isso? Deputados aprovaram isso. Mas, como os deputados aprovaram isso? Os deputados americanos nunca aprovariam isso. E aí, foi uma questão engraçada, né? Que chamaram, quando foi, passou lá no plenário da casa, a criação do Laboratório Hacker, eu vou explicar porque que foi criado, né? E aí, me chamaram correndo lá, me chamaram, o deputado de aprovação. Hacker, não. Você procura, eu mostrei para um funcionário que mostra que Hacker não é aquele cara que fica invadindo os sites públicos, colocando fotos pornográficas, roubando senhas, né? E fazendo essas coisas. Esses aí são os craques, né? Os malzinhos, digamos assim. E eu fui procurando, né? Era um equipe no Wikipedia, oito, nove, classificações. Esse oitenta, nove anos, por certo, tinha essa denominação, né? Aqueles meninos maus que parem e tal. Fazer coisas feias, assim, ao lado. Então, foi muito difícil. Mas, como estava no final de ano, o plenário, eu cheguei com muitas coisas. Acabou passando. E a gente acabou se aproveitando. Talvez, não tanto a transparência do processo. Essa parte tem que ser editada. Foi uma hackeada, então. Ah, mas vem pra mim, né? E é muito engraçado. O pessoal liga lá. É muito ligado. Tem, tem lá, né? Um dos setores, tem um posto de atendimento à saúde lá, né? Um dos setores. Tão de ligar agora. Aí eu falei, é laboratório hacke. Ah, não, desculpa. Não é o departamento médico que eu queria falar. São duas coisas. E a outra, também, a pessoa liga lá. Laboratório hacke. Não devia ser laboratório contra hacke. Então, o laboratório hacke nasceu da ideia de termos aí um parlamento como plataforma, né? Não sei se vocês estão habituados à ideia de governo aberto, né? A ideia que é um dos, assim, interessadores dessa ideia, o T. O'Reilly. Ele defende que o Estado, então, do século 20 era um Estado que ele é, provei informações de uma forma muito fixa. Fala, olha, cidadão, aqui são os serviços que eu quero te oferecer. E você, ao menos, é um consumidor. Mas você pode fazer reclamar. Tá, esses serviços são bons. Pouca interação, então, na definição desse serviço. Então, ele compara o Estado com uma vending machine, né? Essas imagens que se fica aí, em vários lugares, você põe a fichinha e pega logo o produto. O que pode ser, por exemplo, um serviço de informação. O que ele tem feito, não. Você tem que pensar hoje, no século 21, um governo funcionava mais ou menos como um bazar. Onde há uma grande interação entre todo mundo. Então, seria uma espécie de um tecossistema onde os servidores públicos e a sociedade poderiam colaborar para a fina de informação. E os produtos resultariam dessa interação. Então, a ideia de governo aberto é a seguinte. Olha, governo ou parlamento, eu não quero o serviço prestado dessa maneira. Eu quero prestado dessa outra maneira. Vamos pensar no parlamento. O que o parlamento oferece, do ponto de vista da administração do parlamento? Ele oferece serviços de informação. Informação desde o antigo. No entanto, as informações que não são prestadas, está lá no portal da Câmara, muitas vezes mantém o cidadão. Então, pensando o parlamento, nessa filosofia de parlamento como plataforma, parlamento aberto, a forma de prestação das informações legislativas poderia também ser definida pelo cidadão e não pelos servidores públicos que trabalham no parlamento. Então, é um outro paradigma. Então, é um outro paradigma. Aí, nós então procuramos fazer o quê? Uma maratona rápida. Para que que serve uma maratona rápida? Então, a maratona rápida. Tem alguns problemas, tem várias críticas, etc. Mas vamos falar sobre as coisas boas hoje em relação à maratona rápida. À medida que nós temos uma primeira linha de transparência, que é o quê? Publicar informações, em qualquer formato que seja, dos pontais. Essa é uma primeira linha de transparência. Uma segunda linha de transparência mais profunda. Então, publicar essas informações em formato aberto. Formato de dados que podem ser utilizados por máquinas. Não sei se vocês já falaram desse conceito aqui. Conhece um pouquinho. São oito arregrinhas, depois vocês podem pesquisar. São oito arregrinhas que são considerados dados abertos. De forma geral, são dados que podem ser utilizados por máquinas. Ou seja, os softwares que podem ser, digamos assim, pegados do portal e utilizados por softwares. Para usar com outros dados e fazer visualizações, por exemplo, de maneira muito mais criativa. Como algumas que eu vou mostrar aqui. e apresentar então aquela informação, que foi pescada lá de forma bruta, em algo muito mais inteligente, muito mais amigável. Agregando valor enorme em termos de acesso à informação. Então, nós fizemos um esforço para ter um projeto de dados abertos lá da Câmara, em 2011. Colocar tudo com a alternativa de proposição. E formato de dados abertos. Bom, quando você tem esses dados abertos, você tem que provocar um próximo passo. Aí tem todo o esforço lá da CGM, lá de Brasília também, da Câmara também, de, primeiro, publicar dados quaisquer que sejam. Depois, informado aberto. Valorizar a lei do acesso à informação. E aí uma outra ação é fomentar o bom uso desses dados abertos. Fomentar o uso inteligente, de maneira construtiva, que também não sai cruzando os dados aí de qualquer maneira. Porque pode também gerar escatologias. Simplesmente sair cruzando os dados aí, gerar visualizações criativas e pode gerar informação invocada. e convocada no nível até alto. Então, tem que fazer isso com propriedade, com inteligência, com ética, etc. Então, as maratões hackers são uma oportunidade de você colocar, então. Hackers vão entender hackers no sentido mais amplo da palavra e no... Ah, pode explicar muito melhor que eu. Eu ainda estou tentando entender o que é. Faz mais um processo de entender bem, né? Eles ouviram esse nome. Ouviaram, né? Ouviaram, né? Mas talvez eu veja assim, como pessoas com capacidade de inovação, com capacidade de questionamento dos outros, de reconstrução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí